Primeiro de tudo, vamos começar pela pergunta principal, né? Por que a Monique foi solta? Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, Evelyn. Você que me ajudou muito, não poderia ser diferente. Gente, pediram justiça pelo Henrique, ali no âmago do caso, acho que os dois não estavam nem presos ainda e a gente pediu justiça junto. E agora, viemos aí a Monique sendo solta, lutamos muito para que, não é só um clamor popular, aqui tem os sem seres humanos, aqui estou falando para uma mãe, que para mim é exemplo, você é uma mãe de carinho pelo seu filho. E vimos aí uma outra mãe, uma genitora, que não é exemplo de como mãe para ninguém, chama Monique Medeiros, sendo solta com uma decisão monocrática do ministro. Uma decisão, quando eu falo monocrática, é decisão por ofício, uma decisão dele, não é uma decisão técnica, não é uma parada por... ele não fundamentou a decisão legalmente. E aí, nesse sentido, uma decisão por ofício, que no jargão judicial, ela é do próprio ministro, de uma forma que ele fala que não conhece do Abas Corpus e, dessa forma, ele fala que não conhece do caso, e ele vai e solta a Monique, que, na minha opinião, foi uma decisão irresponsável, a do ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E foi um Abas Corpus impetrado, dois dias antes o Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado, o nosso ministro Gilmar Mendes já tinha se manifestado de oposto de soltura da Monique, mantendo a prisão. E aí vem o ministro João Otávio de Noronha, numa decisão irresponsável, solta a Monique. E nós estamos aí em poucos dias de manifestação da juíza do caso, a doutora Elisabeth. O Ministério Público, em menos de uma semana, já se manifestou positivamente. O doutor Fábio Vieira entende que há ali crime contra a vida e entende que ambos precisam ir para a júri popular, então devem ser pronunciados. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei desse país, ele entende, mas uma decisão única, monocrática, de um juiz, de um ministro, vai e solta a Monique Medeiros. E aí a gente vê isso, toda a população, não só eu, como pai, mas o Brasil inteiro, hoje se sente na ausência de justiça. Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira anarquia. Se temos leis no papel, mas elas não são cumpridas. Apenas uma decisão, e uma decisão não amparada em nada, não amparada formalmente no que temos aí de lei no país, ele vai tomar decisão sem até conhecer do caso. É uma decisão totalmente irresponsável.